O melhor debatedor do mundo O mestre das argumentações Que escuta aqui rapaz? Que escuta aqui o que? Rapazinho, broto, liquidificador A bandeira do Brasil A bandeira verde, amarela, azul e branca Limite no boco Jarbas Acho que valeu né? Foi bom né? Obrigado Vestibular Multivix Aqui você vira a estrela Vamos lá Ei Ei Bento Sim, sou eu Pergunta pra você Obrigado Arroba H Underline R Santos Perguntou Além de dar do Dolabella e de Barbosa do TV Pirata Em quem você se inspira pra fazer o programa? Tua mãe é atriz? Não né? E a Demutivix Aqui você vira a estrela Tá fazendo o que cara? Ué, dando uma corridinha pra me exercitar Corridinha pra quê? Cara, tem certeza que você vai comer mesmo? Esse negócio todo aí não faz mal pra saúde? Hoje você pode pegar câncer de pele cara Eu faço protetor solar Cara, você bebeu demais cara Pode provocar um acidente Por favor, não é? Aqui é você meu irmão Seu fumante cê fuma cara É, as pessoas não entendem que fumar é tão perigoso Por isso faça o novo vestibular do Multivix A universidade que há mais de 100 anos é nota máxima pelo MEC Estude com vestibular que tem curso de administração, medicina e jornalismo e comunicação Faça já seu vestibular Bora? Cara, que isso? Tá cheio de tubarão, tem uma placa aqui Se não bastasse pé de pano Imagine uma criança fazendo isso E pior, sem processo seletivo Estude na Multivix com vagas de até 30% nos melhores cursos Mas faça já sua inscrição Pois é melhor do que fazer estrelinha Então, acho que é a chance que a gente fazia esse super case, hein? Nós estamos falando aí de brand content, certo? Below the line Mas também envolve product placement E o que está no core do nosso business? É um produto muito brasileiro Luísa, você já conhece a Malu da Multivix? Não, quem é a Uno Nova? Não, a Malu é a nova assistente virtual da Multivix A gente que já é aluno pode acessar pelo site ou pelo portal do aluno E é possível fazer diversas solicitações Como segunda via de boleto e declarações de matrícula Além disso, tem opções para assuntos relacionados a bolsas de estudos Acesso ao manual do aluno, calendário acadêmico e muito mais Tudo isso usando o nosso usuário e senha Em um único chat com respostas instantâneas Nossa, que massa! Ah, e sabe aquela família que tem entrar para a Multivix? Oh! Ela também tem atendimento para a Malu Com orientações de inscrições Resultados do Veste Bolsas de estudo e muito mais Ai, que tudo! Vou falar com ela! Amém Amém